O título do documentário I A Noise pode parecer estranho para quem conhece a voz de John Baez. Afinal, sua voz é considerada uma das mais belas da música popular. Mas a autodescrição de Baez vem de um diário que ela escreveu quando era adolescente. Desde cedo, a cantora estava engajada e séria. O primeiro desses diários que ela manteve durante toda a vida foi intitulado No Que Eu Acredito. O filme, que tem três diretores, baseia-se em imagens compiladas e filmadas ao longo da vida. A história começa com Baez consultando um treinador de voz enquanto se prepara para sua turnê de despedida, realizada em 2019. Em filmagens caseiras, Baez fala de uma mãe linda e de um pai acadêmico que estava determinado a fazer com que suas filhas vissem o mundo e passassem a apreciar a beleza de seus lugares e povos díspares. Baez era uma criança imaginativa, criativa, mas ansiosa, para quem tocar violão e cantar eram formas de fuga. Ela começou a se apresentar na adolescência e descobriu que tocar para o público era uma fuga e um abraço. Não sou muito boa com relacionamentos 1 a 1, sou boa com relacionamentos 1 a 2 mil, ela diz em determinado momento do filme. Baez fala abertamente sobre sua vida pessoal e profissional. Ela discute sua rivalidade com a irmã mais nova, Mimi, que se tornou Mimi Farina e se tornou metade de uma dupla folk com o lendário e inconstante cantor, compositor, romancista Richard Farina. Mimi morreu tragicamente em um acidente de carro em 1966, quando tinha apenas 27 anos. E a Noise é um retrato íntimo e honesto de uma das artistas mais importantes da história da música. É um filme que vai tocar o coração de fãs de Baez e de todos os que se interessam por música, política e cultura.